Está começando, está começando, um programa que consola, esclarece e educa, está no ar, o que é o espiritismo. O que é o espiritismo? Este programa tem o oferecimento da Associação Espírita Emanuel, localizada no bairro do Quadraque, 4 rua 19, lote 37. Boa tarde, queridos ouvintes, está começando mais um programa, o que é o espiritismo? Pelas ondas da rádio, Ilha do Amor FM, 106,3, todas as tardes com você, trazendo novas informações sobre a doutrina, consolo, informação e esclarecimento. Hoje com a locução de Isabela Martins e com o nosso convidado, o Raimundo. E na parte técnica temos hoje a Tati e o Souza. Sejam todos muito bem-vindos a esse programa, que está começando hoje com a temática, uma temática muito interessante, hein? Que é sobre o data limite. Mas antes da gente dar início ao programa, vamos para o nosso momento de reflexão. Ouça agora, momento de reflexão. Esperando a resposta de Deus Aquela pequena comunidade de fazendeiros estava em dúvida sobre o que fazer. A seca arrastava-se a meses e parecia não ter fim. Sofriam os animais, a plantação, os homens. A chuva tão necessária não chegava nunca. Todos os dias os habitantes do local olhavam o céu à procura de nuvens que anunciassem a tão esperada visitante. Nada. Os dias passavam e o sol brilhava soberano no céu azul. Quando o problema se tornou mais urgente, o pastor da localidade achou que era tempo de se envolver um tanto mais e programou uma reunião de oração para pedir chuva. Na data marcada, o povo começou a chegar a pouco e pouco. Em breve, o pastor também chegou. Foi passando lentamente de grupo em grupo, cumprimentando a cada um. Todas as pessoas que ele encontrou estavam conversando, apreciando a oportunidade de rever os amigos. Quando finalmente o pastor se postou à frente da comunidade, o silêncio se fez. A reunião iria começar. Neste exato momento, os olhos do pastor se dirigiram à primeira fila de bancos. Ali estava sentada uma menina de seus onze anos. O rosto brilhava de alegria, traduzindo a feliz expectativa. Seus olhos pareciam antever as gotas de chuva que desceriam dos céus, escorrendo pela terra, encharcando-a. Ao seu lado, havia um lindo guarda-chuva vermelho, pronto para ser usado. A beleza da cena comoveu o pastor que sorriu ao se dar conta da fé daquela menina. Uma fé que o restante das pessoas não manifestava. Todos estavam ali porque ele os convidara a orar. Todos haviam comparecido para orar a fim de pedir chuva. Mas a garota, somente ela, comparecera para presenciar a resposta de Deus. Em certas pessoas, a fé parece de algum modo inata. Essa facilidade na certeza da existência de Deus, da sua providência, é sinal evidente de um progresso realizado. Algo que a criatura traz de vidas anteriores, onde cultivou essa certeza. A fé é sincera e empolgante e contagiosa. Comunica-se aos demais. Encontra palavras e gestos persuasivos que falam a alma. A fé é humana ou divina, conforme o homem aplica as suas faculdades à satisfação das suas necessidades terrenas ou às aspirações celestiais e futuras. Quando o homem de gênio se lança na realização de algum grande empreendimento, porque sente que pode chegar ao fim desejado, demonstra que tem fé em si mesmo. A certeza que tem lhe faculta imensa força e ele triunfa. É a fé humana. Quando o homem de bem deseja encher de nobres ações a sua existência, busca na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária. É a fé divina. Esta é a fé que encaminha o homem para o bem. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, a fé formam a trindade com a esperança e a caridade. A fé faculta a esperança no amparo de Deus. A fé dá o amor, que é o reconhecimento por todas as bênçãos. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Faculta a paciência que sabe esperar. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A fé robusta dá a perseverança. A energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas como nas grandes. Em resumo, entende-se como fé, a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Quem a possui, caminha com absoluta segurança no mundo. Bom, ouvimos agora a mensagem esperando a resposta de Deus, que traz uma reflexão muito importante para a gente, né? Sobre essa nossa capacidade de a gente acreditar em algo, de a gente ter fé nas coisas. Estamos apresentando o que é o Espiritismo. Estamos de volta com o programa O Que É O Espiritismo? Trazendo informação e esclarecimento acerca da doutrina para vocês. Queridos ouvintes, hoje nós estamos aqui com um convidado mais que especial, porque é um trabalhador também aqui do grupo, né? Que é o Raimundo. E veio conversar com a gente hoje sobre um tema, digamos assim, polêmico dentro da doutrina, muito discutido, muito falado esse ano, que é o Data Limite. Vamos dar aqui o nosso boa tarde para o Raimundo. Seja bem-vindo nesta cadeira de convidado. Espero que goste bastante, que vai sentar muitas vezes, hein? É, boa tarde. Se gostar, vai ser meio complicado, porque a gente que trabalha na técnica é mais fácil trabalhar do que... Nos bastidores, né? Nos bastidores é mais fácil. Mas a gente vai falar, assim, de acordo com as pesquisas que a gente faz, né? A gente sabe que é um tema polêmico, mas tem aí o seu porquê, né? Sim. E eu acho também, a gente aqui no grupo discute muito sobre a necessidade de trazer estas temáticas mais polêmicas, porque a gente sabe que os nossos ouvintes têm dúvidas, gostariam de obter esclarecimentos acerca daquilo ali. Então não é porque é polêmico que a gente vai fugir do assunto, e por isso a gente veio hoje conversar sobre Data Limite. Talvez a grande maioria dos ouvintes, né, já tenham ouvido falar sobre isso muito através de um filme que foi lançado há pouco tempo atrás, que tem esse nome, né, chamado Data Limite. E nesse filme ele trazia falas do Chico, de alguns outros espíritas, mas trazia também muito conhecimento de ufologia. Então a gente vai hoje discutir um pouquinho sobre isso, o que é que afinal de contas é o Data Limite, no nosso quadro de entrevista. Solta a vinheta. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Bom, querido Raimundo, depois de dar essas boas-vindas, já entrando diretamente no tema, apesar de a gente ter um filme, que eu acho que foi um marco para as pessoas, né, as pessoas leigas entenderem o que seria o Data Limite, a gente precisa trazer de onde as coisas começaram, né. Então, na verdade, a médica espírita Marlene Nobre, em maio de 2011, publicou um artigo no jornal A Folha Espírita. E nesse jornal, ela entrevistou o Geraldo Lemos, que afirmou ter ouvido uma previsão em um encontro com o Chico Xavier em 1986. E nesse encontro, né, o Chico faria ou fez uma previsão que dizia que há exatos 50 anos, no dia 20 de julho de 1969, que foi a mesma data em que o homem foi à Lua, ele deu um prazo, né, foi dado um prazo para os terráqueos, né, a fim de que evoluíssemos, né, enquanto seres humanos e não provocássemos uma terceira guerra mundial. Esse teria sido o relato, né, que era necessário manter a paz e tudo mais. E o que eu te pergunto, Raimundo, de fato, isso aconteceu? O problema é que a suposta conversa com o Geraldo, né, não foi documentada, né. Então, aí sim, a gente fica naquela dúvida. Sim. O que realmente o Chico falou? Por que que ele falou, tratou desse assunto? Porque a gente sabe, né, que essas reuniões que acontecem no mundo espiritual, a gente só fica sabendo bem depois, né, bem depois. Inclusive, o Emmanuel, ele relata no livro A Caminho da Luz, né, A Caminho da Luz, que foi escrito em 1938. Inclusive, esse livro foi ditado em 30 dias, né. Em 30 dias, o Emmanuel ditou esse livro pro Chico. Então, ele já relata em algumas profecias, né, algumas profecias, como o da Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, né. Também ele citou que a Europa perderia o status de grande potência mundial, né, esse status passaria aos Estados Unidos, como aconteceu com o o Império Romano, né. O Império Romano dominou o planeta por muito tempo, né. O planeta, eu digo assim, que é a extensão de terras que eles conheciam na época, né. Então, a Europa depois passou até isso. Mas com a Segunda Guerra Mundial, aquele genocídio, né, esses acontecimentos todos, ela perdeu esse status. Isso passou para os Estados Unidos. Isso é fato, né. Isso é fato. Isso a gente já vê, né. Então, no livro, o Emmanuel faz essas previsões e ele fala também que que houve, já aconteceram duas reuniões no mundo espiritual a respeito da situação do nosso planeta, né. A primeira foi quando Jesus recebeu a incumbência de governar o planeta, né. Então, essa reunião das entidades celestiais, né, celestiais combinou, né, combinou que isso seria feito com uma equipe uma equipe de espíritos superiores, né, para tratar dessa formação. O deslocamento da massa solar para chegar a formação da Via Láctea e outras coisas. E depois, uma outra reunião, uma segunda reunião aconteceu quando da vinda de Jesus ao planeta, né, quando ele encarnou no planeta para poder dar o suporte moral ao povo que era muito rude na época, né. Mas também Emmanuel cita nesse livro que haverá uma terceira reunião, mas ele não determinou data dessa reunião, certo? Dessa reunião. Então, às vezes, fica muito difícil da gente falar de profecias, garantir a informação, né, e Kardec, Kardec fala que a gente tem que ter prudência. Sim. Prudência. Então, não é porque o Geraldo falou que realmente aconteceu. E também, já no, o Chico, né, o Chico, ele sempre foi, teve cuidado quando ele publicou, nas publicações que ele fazia, né, de levar a Federação Espírita, né, o conteúdo para que, né, fosse aprovado, né, fosse aprovado e a partir daí ele publicaria, ele publicava os livros. Raimundo, tu tocou num ponto interessante. Na verdade, tudo isso que tu colocou inicialmente, eu queria até também trazer um esclarecimento para os nossos ouvintes que a gente tem muitos ouvintes que não são espíritas, que estão ouvindo essa informação, às vezes, pela primeira vez. Tudo isso que o Raimundo colocou aqui, de forma muito clara, tá contido no livro como ele colocou A Caminho da Luz, que é um livro psicografado pelo Chico, ditado pelo Espírito Emmanuel, que era o mentor do Chico, né, Xavier enquanto encarnado. E esse livro traz uma série de informações históricas como essas que o Raimundo colocou e fala também do preparo, né, da Terra para a vinda de Jesus. Então, é um livro muito importante dentro da doutrina que traz muitos esclarecimentos, né, sobre essa formação do planeta e a escolha de Jesus enquanto Cristo, governador desse órbito. Maiores informações realmente só lendo o livro que a gente não consegue trazer tudo. Inclusive, Isabela, a gente pode até citar que o Emmanuel, né, na primeira, na primeira, quando ele fala da primeira reunião, ele fala que verificou-se quando o órbito terrestre se desprendia da nebulosa solar a fim de que se lançasse no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogômico e os pródomos da vida na matéria em ignição do planeta. E a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Eu gosto muito do Emmanuel, do que o Emmanuel escreve, porque o Emmanuel ele traz uma poesia, né, ele traz uma poesia. Quando ele fala do holocausto, ele não fala apenas da situação complicada do planeta. Ele te leva aos campos, né, aos campos, mas ele te leva com suavidade, ele não te leva com aquela, baseado na teoria do caos, não, morreu, não, matou, né, ele não fala dessa forma, certo? Então, fazer uma profecia, né, o Emmanuel fazer uma profecia, dizer isso para Chico, da maneira como está sendo colocado no documentário, é um documentário, né, é um documentário. Vamos já falar sobre isso. Agora, teve um outro ponto que tu comentaste, que eu acho muito válido, eu gosto muito da doutrina, porque as publicações sérias, pelo menos, né, elas seguem muito essa orientação de Kardec, de descartar aquilo que você tem dúvidas, né, de você só falar quando tem certeza, eu acho que a federação busca um cuidado com relação a isso, as publicações, então, muitas publicações que foram apresentadas como obras sérias, como Memórias de um Suicida, a gente sabe que ficaram aí arquivadas 50 anos até virem a publicação, por quê? Porque não tinha certeza se era o momento, se era apropriado, se as pessoas compreenderiam, e aí eu te pergunto, dentro dessa temática do Data Limite, dentro disso que foi trazido, dessa informação que foi trazida, qual é o posicionamento, né, da FEB com relação a esse assunto, que é a Federação Espírita Brasileira? Na realidade, a FEB não se pronunciou, né, quanto a isso, e até porque não tem credibilidade, né, não tem credibilidade, mas devemos analisar que esse tipo de comunicação, né, ele, que se fala que é Chico, né, que é Chico, a FEB sempre recebeu do Chico as comunicações, por que ele não teria passado essa, por que ele não teria passado essa, por que ele não teria passado essa, e esse, o Juliano Pozzatti, né, que é um dos coprodutores, né, coprodutores, ele cita em entrevistas, né, entrevista que que deu o nome de data limite porque indica o fim de um tempo e o início de outro, não tem nada a ver com o fim do mundo, o Chico disse que vencendo esse período moratório os tais 50 anos sem entrar numa guerra nuclear, a gente entraria num processo de aceleração dos avanços, Chico nunca falou em data limite, né, porque tudo isso foi baseado num programa chamado Pinga-Fogo, né, Pinga-Fogo, eles pesquisaram o Pinga-Fogo, inclusive eles mostram na reportagem, né, o Pinga-Fogo, trecho do Pinga-Fogo, esse programa aconteceu em 1971, né, eu tinha 16 anos, aham, sei, porque aqui é rádio, vocês não podem ver com seus próprios olhos, eu tinha 16 anos, eu morava em Brasília, morava em Brasília, e esse programa era um programa que ele tinha o formato do Roda Viva da TV Cultura, né, Roda Viva da TV Cultura, e a gente assistia uma semana depois a gravação do programa, e esse programa foi dividido em duas semanas, foi um dos programas mais longos também, né, em duas semanas, e o Chico não falou dessas previsões, ele falava que ele falava que a partir dessa, de um homem ter pisado na Lua, né, a gente começaria a ter uma transformação dentro do planeta, mas essa transformação, gente, ela é o desenvolvimento, a ciência cresceu, a crença se desenvolveu, as pessoas mudaram o comportamento, mudaram o comportamento, e isso coaduna com a transição do planeta para, saindo do mundo de provas e expiações, para chegar num mundo de regeneração, então, é tudo normal, né, é tudo normal, então não houve essa, eu acho que não tem necessidade da FEB se pronunciar de uma coisa que o Chico não comunicou a ela. Certo. Estamos apresentando O QUE É O ESPIRITISMO? Bom, vamos agora dar continuidade, Raimundo, teve uma fala aí que a gente falou no bloco anterior, que aí, sendo mais objetiva, né, dentro desse aspecto, eu te perguntaria, nós chegamos na tão esperada data, né, que dita lá como data limite, e não tivemos uma terceira guerra, né, pelo menos eu vivi até agora, não vi essa terceira guerra, o que a gente pode esperar, então? Nos, com referência ao que você está falando, que a gente passou da data, né, eu lembro que próximo do Chico desencarnar, né, ele, segundo o relato do filho dele, ele falava, as pessoas e perguntava assim, você está encarnado ou desencarnado? Eu estou falando com encarnado ou desencarnado, né? Então, essa dúvida, nós estamos vivos, né, realmente a data não aconteceu, né, a catástrofe não aconteceu, né, e parece que não vai acontecer. É, na verdade, uma coisa também que tu colocaste na fala anterior era que essa mudança não é uma mudança de uma catástrofe ou de um grande acontecimento sísmico nem nada. E a gente, quando estuda a doutrina, a gente percebe que é uma mudança de comportamento moral, mas eu também diria que tirando o quadro atual que nós vivemos, a conjuntura política, econômica e tudo mais que a gente vive, realmente ainda não chegamos também num patamar melhor do que já tivemos, pelo contrário. E aí, então, mesmo uma mudança moral também ainda não se concretizou, né, depois da data. Isso, a gente fala de uma nova era, de um novo estágio de desenvolvimento da sociedade. contudo, isso significa que vamos inaugurar o paraíso? Não, 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 né? Infelizmente, nossa resposta aqui não pode ser tão hollywoodiana. Não é verdade? O paraíso não será inaugurado. esse paraíso não será inaugurado, não será inaugurado, né? E para que se faça essa transição é necessária a mudança do eu interior, de cada indivíduo que pretende pleitear o concurso de continuar como encarnante do planeta Terra. São chegados os tempos, já nos diziam os espíritos no livro dos espíritos, de que o homem de bem passará a ser o normal. o comum e que o mal não se tornará, o que o mal se tornará raro e menos aprazível às criaturas humanas. Espíritas que somos, temos o papel principal de exemplificar a mudança. Precisamos trabalhar a mudança íntima para sair do sofrimento e seguir o caminho do amor e da fraternidade. Fora da caridade é a nossa salvação. Sim, muito bem. Grandiosa mensagem de Kardec que Kardec nos trouxe com sua codificação. A mensagem que nos revela o caminho para vencermos. Só o amor é capaz de elevarmos e fazermos negar a nós mesmos. Verdade. Boa reflexão. A gente vai agora com uma pergunta dos ouvintes. Quem está na linha aí com a gente? É o Brito. Oi, Brito. Faça aí sua pergunta aqui para o nosso convidado. Meu querido Raimundo, os anos de 1990, 2000, 2012 e 2019, todos eles foram apontados como data limite segundo alguma teoria dentro da visão espírita. Existe realmente uma data limite? O mundo um dia irá acabar? Olha, essa pergunta aí foi bem apropriada. De fato, o mundo já acabou muitas vezes, hein, Raimundo? O que a gente poderia dizer? 1990, né? 1990, uma corrente religiosa, né? Sim. Disse que o mundo iria acabar, não se concretizou. Em 2000, era o... O bug da internet, do computador. É, do computador. Inclusive, os computadores não foram programados para passar o ano 2000. Eles foram programados para morrer em 1999. Né? Então, eu trabalhava com informática na época e a gente teve uma dificuldade imensa para mudar... Como é que ia fazer, né? E como fazer para que os computadores entendessem que o mundo não acabou? Certo? Foi uma dificuldade imensa. Entendeu? Foi... Foram muitos... Eu era bebê, mas eu lembro. Eu era bebezinha, mas eu lembro. Ela já fazia café no coador de pano. Olha o povo rindo do meu café aqui na rádio. Ninguém me respeita, gente. Mas aí veio também o 2012, né? Que era a teoria dos maias. Sim. Dos maias. Também não se concretizou, né? Você não me avisou. E os espíritos superiores são muito prudentes em estabelecer datas, né? Isto porque, de acordo com a nossa conduta, podemos apressar ou transformar para atrasar esse acontecimento. Sim. Tudo... O que... Acho que o que tu está querendo dizer, Raimundo, é que tudo vai depender da gente. Porque se a gente tem um livre-arbítrio, ou a depender do comportamento da maioria, a gente vai ter uma condução ou outra, né? É diferente. É porque a gente tem o fatalismo, que é o determinismo, né? E temos o livre-arbítrio. Né? O livre-arbítrio. Então, eles acreditam que ainda neste século teremos oportunidade de ver mudanças muito características conforme já vem acontecendo. Sim. Você está vendo essa confusão no mundo, né? Os líderes mundiais aí têm umas ideias assim, esdrúxulas, né? Esdrúxulas. Para não falar mais. A gente vê gente brincando de ser presidente, a gente vê gente brincando de ser primeiro-ministro. Sim. Não é verdade? Então, quer dizer... Então, porque há necessidade, há necessidade de algo acontecer para chamar a atenção para que haja realmente essa mudança. Essa mudança. E, Raimundo, sabe uma coisa que eu também gosto sempre de pensar quando a gente começa a ter esses pensamentos mais pessimistas? Eu lembro muito da mensagem que foi utilizada hoje no nosso programa, acho que bem a propósito, na verdade, que fala sobre essa ideia de fé de você, olha, eu quero que chova, já vou sair com o guarda-chuva porque acredito que vai chover. Quando a gente para para pensar na conjuntura atual, a gente baixa um certo desespero porque parece que não está melhorando. Mas se a gente parar para pensar um pouquinho alguns anos atrás, para hoje, a gente já melhorou muito, a gente vive num planeta muito melhor, num ambiente muito melhor, tudo melhorou na vida da gente. A gente saiu de uma escravidão e hoje em dia isso é algo totalmente condenável, antes comportamentos que eram totalmente tolerados, hoje a gente, sabe, tem uma série de repreensões com relação a isso. Então, muita coisa melhorou. Apesar de a gente ter ainda uma visão negativa sobre muita coisa, mas no aspecto geral muita coisa melhorou e ainda tem muita coisa para melhorar, como a gente está falando, às vezes certos acontecimentos que marcam a gente e fazem a gente desacreditar é, na verdade, um chacoalho para a gente dizer olha, a gente precisa sair desse lugar comum e dar um salto, passar esse momento. Tem uma analogia que eu gosto muito que é o arrumar o guarda-roupa. Arrumar o guarda-roupa que para iniciar-se a arrumação de um armário, primeiro precisa se bagunçá-lo e tirar tudo do seu lugar, causar um tipo de caos para depois iniciar-se a arrumação, item a item. Selecionam-se novas disposições, coisas que já não servem mais são jogadas fora. Novas coisas necessárias são postas em novos lugares. Analogia esta que é perfeita para o momento da transição da Terra. Outra coisa também, a gente percebe que os seres que estão reencarnando no nosso planeta já têm uma ideia diferente das coisas. A juventude hoje já aceita melhor essa ideologia de gênero, por exemplo. É diferente. Os mais antigos. Já tem crianças que optam pelo vegetarianismo, eu tenho uma neta que ela se torna vegetariana da noite para o dia, ela diz, não vou mais comer carne. Ih, Raimundo, eu estou passando por esse processo em casa. Eu também estou passando por esse processo também, porque eu também decidi que não vou mais comer carne. Vou aderir ao que a minha neta já está fazendo e ela só tem 17 anos. Meu filho de 11 anos está cobrando, ele disse que agora ele vai ser ovo lácteo vegetariano. Eu falei, olha, quer dizer, são coisas que na nossa época eram uma coisa inconcebível, ninguém nem parava para pensar sobre essa possibilidade. Nessas coisas estão acontecendo assim naturalmente. Sim, sim. Então, está mudando sim. Sim, está bem diferente. mudando, está mudando. A tecnologia está aí muito avançada. Você vê as startups, as startups são empresas que não são mais empresas de competição, são empresas de parceria, parceria de inovação. Sem dúvida. Então, hoje, a gente saiu do capital financeiro, passou para o capital intelectual, tratando da minha área que eu sou administrador. Capital intelectual. E esse capital intelectual ele vai trazer o quê? O desenvolvimento do pensamento. Sim. Do pensamento. Então, em todos os setores. Agora, Raimundo, ainda sobre essa ideia de data, já que a gente já esclareceu um pouquinho sobre essa coisa do data limite, eu te perguntaria, existe alguma profecia validada pela doutrina espírita sobre quando, afinal, o mundo irá passar de um plano de provas e expiações para um plano de regeneração? A gente poderia dizer que tem uma data para isso acontecer? A filosofia espírita não faz profecias. A filosofia espírita é uma filosofia centralizada no desenvolvimento do indivíduo, onde quer que ele possa estar na vida corpórea ou nas dimensões extracorpóreas, que Kardec denomina erraticidade, ele não vai ter necessidade de se apoiar em ideias predeterminadas. Até porque a gente tem o livre-arbítrio, gente. Então, seria uma imposição você colocar, você iria contra o que a doutrina preconiza, né? Sim. que você é responsável pelo seu desenvolvimento e você é capaz de decidir se vai mais rápido, se vai mais devagar, se vai evoluir logo, se vai evoluir depois, né? Ou se você, como a gente tem dificuldade, né? Para compreender essa situação das pessoas em estado de rua hoje, né? De rua. Puxa vida, muitas daquelas pessoas têm família. Sim. Tem muito intelectual ali no meio. É verdade. Certo? Tem muito intelectual ali no meio. mas ele optou por estar ali. A gente não sabe por quê, não é? Não sabe por quê. Cada um tem as suas razões, né? Tem as suas razões. E as respostas das indagações que perguntam assim, pode o futuro ser revelado ao homem? Devemos aceitar todas as profecias? Como podem os profetas profetizar o futuro? Né? E lá, em Paulo, né? Paulo, Paulo Zalostelonicense, né? Primeira carta de Paulo Zalostelonicense, né? Ele fala das profecias, né? Ele fala das profecias. Ele fala assim, não desprezei as profecias, examinai tudo, retende o bem. O bem. Mas uma profecia, ela vai te dizer assim, ela vai especular o que pode acontecer no futuro, né? O que pode acontecer no futuro. e geralmente as profecias vieram para não ser cumpridas. Né? 1999, 2000, 2000, como foi lembrado aqui. Né? 2000 e 2019, né? Não foram cumpridas, né? Não foram cumpridas, ficou difícil a situação. E eu falo muito disso, ainda só estou saindo do microfone. do microfone. Quando me chamarem a atenção dos bastidores, eu já vou lembrar dessa coisa. Mas aí, o livro dos Espíritos, nas questões 868 a 871, ele fala o seguinte, em princípio, o futuro é oculto ao homem. Só em casos raros e excepcionais, permite Deus que seja revelado. Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente, e não obraria com a liberdade com que o faz. Assim, o próprio homem prepara ele mesmo, muitas vezes, os acontecimentos que hão de sobreviver no curso de sua existência. Olha, vocês já viram pela fala, né? Do nosso convidado, que dizia que era tímido, não parou de falar aqui e o assunto está se estendendo. A gente vai aqui para um rápido intervalo. Estamos apresentando O que é o Espiritismo? Estamos de volta aqui no nosso programa O que é o Espiritismo? Nessa tarde de sábado com o nosso convidado Raimundo falando sobre o tema Data Limite. Bom, Raimundo, ainda dando continuidade a esse bate-papo, acho que tem dois questionamentos que a gente pode juntar em um. A gente falou aí sobre esse momento de transição, né? Que a gente vive atualmente. E aí eu perguntaria, quando é que a gente vai perceber que a gente está vivendo num mundo de regeneração? E será que existe algo, algum comportamento que nós, enquanto nação, poderíamos adotar para acelerar ou contribuir para essa chegada desse plano de regeneração? É... O Evangelho segundo o Espiritismo, né? A gente tem uma mensagem do Santo Agostinho, do Santo Agostinho, né? Mundos Regeneradores, né? Chamada Mundos Regeneradores, nos itens 17 e 18, né? E ele fala que os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente encontra neles calma e o repouso e acaba por depurar-se. Sem dúvida, tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria, né? Então a gente vive ainda esse mundo onde as leis regem a matéria, né? Regem a matéria. Porque a gente esquece de dois mandamentos citados por Jesus, o primeiro e o segundo, né? O que que ele fala no primeiro? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? É, só que ele diz assim, amar o teu Deus, porque Jesus respeitava a evolução de cada espírito. Respeita, né? A evolução de cada espírito, porque o Deus que eu tenho pra mim não é o mesmo Deus que você tem pra você, né? Então ele não disse o nosso Deus ou o Deus, qualquer Deus, ele falou o teu Deus, aquele que está dentro de você, né? Ele está dentro de mim. Mas ele colocou uma condição, né? Colocou uma condição que você, que é mais fácil de você compreender que você tem que amar o próximo, né? Mas ele completou como a si mesmo, porque é muito difícil a gente amar o próximo como a gente se ama ou como a gente pensa que se ama, né? Como a gente se percebe, né? Se percebe. Então, quando a gente começar a perceber essa, essa, essa fórmula, né? Essa fórmula que Jesus preconizou, né? Preconizou. Aí sim, nós vamos perceber que estamos num mundo transformando, de transformação, né? Num mundo de regeneração. Porque até então fica muito difícil porque a gente ainda terra a terra, né? Terra a terra, o que vale são as leis civis, né? As leis civis, as leis morais ficam um pouco de lado, né? Um pouco de lado. Anteriormente eu falei que um dia, né? Um dia o homem será o homem de bem. O homem de bem que será o normal, né? O homem de bem que será o corriqueiro, né? Hoje ainda não é. Hoje ainda não é. O mal, ainda com toda a propaganda, ele se sobressai. Embora, né? Pesquisas científicas já mostram que mais de 90% da população mundial já é solidária. Sem dúvida. Tu falou isso aí, me lembrou, sabe o que? Na verdade, uma pesquisa que o próprio IBGE mostrou aqui no Brasil falando sobre ascensão do número de espíritas e a gente dentro do movimento espírita tem o hábito de dizer que o espírita tem um escorpião no bolso, né? Que não gosta de meter a mão no bolso e tudo mais. Mas pesquisas do IBGE dos últimos anos já revelaram um dado que diz que isso é totalmente verídico. Porque dentro dos movimentos religiosos, o movimento que mais realiza ações de caridade de ações materiais fora outros tipos de ações que a gente sabe que caridade é uma coisa muito mais ampla mas de ações solidárias materiais sociais o espírita é o responsável pelo maior número de ações sociais no Brasil mais até do que o próprio governo. Então aí a gente já vê o quanto a gente está fazendo de coisas boas mas às vezes a gente não deixa esse dado se sobressair. É porque dentro da casa espírita é diferente porque a casa espírita ela não cobra o dízimo ela não cobra o dízimo entendeu? Então é a vontade de cada um de querer colaborar é que vai fazer. O importante é cada frequentador da casa compreender que a casa tem manutenção tem manutenção então é com essa referência que se fala que o espírito tem um escorpião no bolso que na hora de se fazer olha eu vou citar um acontecimento que tem no centro espírita que eu frequento fraternidade fraternidade nós promovemos o chá fraterno uma ou duas vezes por ano para ajudar na manutenção da creche manutenção da creche então ele funciona assim você doa você trabalhador doa o material para o chá compra o teu ingresso e vende para outros outros ingressos certo? É prático viu? porque no meu centro também é desse jeito na Emmanuel também que eu estou sabendo é assim mesmo entendeu? É assim então isso acontece é comum dentro do movimento espírita esse acontecimento exato você doa ainda paga para comer ainda paga para comer e ainda trabalha Bom agora a gente vai com encerrar né porque infelizmente a gente tem um tempo limite cadê a plateia dizendo lá e a gente vai agora para a nossa última pergunta com o nosso ouvinte vamos lá quem está com a gente aí no ar é o Antônio qual a sua pergunta? Eu ouvindo o programa algo me chamou a atenção e sobre essa data limite sobre o mundo e se o mundo acabar a gente sabe que tudo que é matéria um dia pode acabar e se o mundo acabar o que vai acontecer com nós? aí eu digo nós os homens e nós espírito o que vai? para onde vamos? o que vai acontecer com isso? ótima pergunta posso responder? pode é toda a sua essa pergunta essa pergunta ela é assim bem rica né bem rica parece que daria um outro programa na verdade daria um outro programa mas vamos tentar aí resumir rapaz eles estão me cobrando porque parece que e o tempo está curto a coisa complica né então o mundo de regeneração clama por seus habitantes clama que seus habitantes sejam voltados para o bem estar né da comunidade terrena então essa transição é o momento é o momento diante da eternidade e que nos parece ser o fim né nos parece ser o fim mas na realidade não existe esse fim não existe esse fim a gente tem exemplo recente do do planeta chamado Capela né Capela quando Capela passou de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração né quando ele se transformou nesse mundo de regeneração aqueles que não puderam mais compartilhar o desenvolvimento daquele planeta foram expurgados para um outro planeta certo e nós recebemos aqui na Terra vários desses espíritos né que vieram com a sua expiação com suas expiações né com suas expiações mas Deus é tão bom né Deus é tão bom que esses que vieram de Capela eram espíritos mais com mais conhecimento né com mais conhecimento do que os espíritos que aqui habitavam né que aqui a gente ainda estava no mundo primitivo né no mundo primitivo então houve a oportunidade desses espíritos deles se evolu... deles evoluírem né deles evoluírem e muitos deles talvez aqui nem se encontram mais né nem se encontram mais então o que acontece é o seguinte a gente vai mudar de planeta a gente vai para um planeta e que esteja na mesma condição ou na condição mais inferior né mais inferior para que a gente possa progredir lá nesse planeta isso é um consolo não é verdade é um consolo Deus é tão bom né e a doutrina traz para nós não é à toa que ela é o consolador prometido sem dúvida porque eu acho que dentro desse questionamento Raimundo que foi colocado a gente precisa só lembrar que nós somos espíritos né e que nós não morremos jamais então o espírito é eterno o espírito é eterno o espírito foi criado por Deus né para que ele evolua sempre né então se esse plano acabar a gente permanece porque a gente enquanto espírito pode estar habitando diversos mundos né há muitas moradas na casa do meu pai já dizia Jesus há muitas moradas na casa do meu pai e outra coisa sabe Isabela tem pessoas que passam por dificuldades de saúde né e que são levadas no mundo espiritual e quando voltam voltam transformadas sem dúvida eu conheço casos viu bom agora a gente chegou ao fim desse programa ou desse programa não desse quadro de entrevistas né dessa roda de conversa mas a gente retorna já depois da nossa próxima música reflita da banda nova luz reflita cada manhã logo que acordar o que vai ser do dia que tem pra desfrutar se vai ser bem alegre feliz de alto astral ou se será sombrio como num temporal você pode escolher o que dele fará mas no meio do caminho também pode mudar reflita bem na escolha pra não se arrepender é você quem determina o dia que vai viver o que vai viver logo que acordar o que vai ser do dia que tem pra desfrutar se vai ser bem alegre feliz de alto astral ou se será sombrio como num temporal você pode escolher o que dele fará mas no meio do caminho também pode mudar reflita bem na escolha pra não se arrepender é você quem determina o dia que vai viver reflita bem na escolha pra não se arrepender é você quem determina o dia que vai viver 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 acompanhe agora o quadro Minha Casa Espírita conheça um pouco mais sobre as atividades desenvolvidas pelos Centros Espíritas do Maranhão e hoje no quadro Minha Casa Espírita faremos uma homenagem aos 20 anos da Sociedade de Estudos Espíritas Fraternidade há 20 anos o Fraternidade iniciou as suas atividades no dia 24 de outubro de 1999 pelos seus fundadores e colaboradores com a finalidade de auxiliar a todos que quisessem e precisassem de apoio dentro da doutrina espírita e aos poucos foram chegando os amigos trabalhadores e cada um acrescentando algo de si em prol de uma comunidade aos dirigentes trabalhadores amigos e frequentadores queremos nos unir e congratular por mais um aniversário de festa e alegria fazendo uma reflexão sobre a importância que representa essa Casa Espírita uma Casa Espírita representa um oásis de luz aos que buscam o bálsamo para suas dores e sofrimentos funciona como um hospital onde são tratados os males da alma e cujo tratamento se faz através do médico Jesus com seu receituário angelical o evangelho e Kardec prescrevendo as orientações salutares recebidas pelos espíritos superiores a sociedade de estudos espíritas fraternidade nome dado por um amigo espiritual reúne todos os trabalhadores em um só pensamento a caridade que é o amor em movimento o alto amor refletindo no bem e na felicidade de todos pois a Casa é o resultado do esforço do trabalho e da cooperação de seus membros dirigentes médiums alunos e frequentadores que procuram seguir um roteiro de compromisso com a codificação sabemos que o nascimento de uma casa espírita representa para o mundo espiritual um facho de luz a clarear as mentes ainda tão nubladas pela ignorância moral e espiritual das criaturas terrenas mas não é só a casa espírita antes de ser concretizada no plano material é minuciosamente elaborada planejada e estudada no plano espiritual onde benfeitores iluminados trabalham incansavelmente conduzindo os futuros operários ao encontro da obra proposta é um trabalho minucioso delicado e profícuo onde nossas fichas kármicas são analisadas para avaliar as condições dos futuros trabalhadores bem como de todos os espíritos que formarão a equipe espiritual que se propõe auxiliar nesse nobre mistério nada acontece por acaso e se estamos juntos hoje é por afinidade de bons propósitos ou para recompor comprometimentos em vidas pretéritas e como nunca somos abandonados possibilita-nos o pai da vida mais uma chance para nosso avanço e progresso nossa história começou em janeiro de 1998 com a criação da creche estrela do oriente criação essa também orientada pela espiritualidade mas os estudos só aconteceram a partir do retorno de parte do grupo que fora até Uberaba para visitar Chico Xavier após o retorno o grupo começou a reunir-se para estudar o evangelho segundo o espiritismo a pedido da presidente da creche nossa irmã Maria auxiliadora para a sustentação dos trabalhos da creche a partir de então o grupo foi se avolumando e os estudos passaram pelos livros da codificação até a fundação do nosso fraternidade parabéns sociedade de estudos espíritas fraternidade facho de luz a iluminar nossas vidas parabéns confira agora a agenda espírita então de 23 a 25 de fevereiro de 2020 nós teremos a realização aí da nossa conésima você ouviu o que é o espiritismo oferecimento da associação espírita emanuel localizada no bairro do quatraque 4 rua 19 lote 37 eu não tenho asas para voar